...e eu me apresentava às vezes, e eu conheci a banda Namastê, tem o Diego Bueno e tal, e eles têm um Canta Curitiba, que é meio que uma propaganda que eles fazem pela RPC, a Globo, mas eles querem passar cultura para as crianças, para as pessoas e tal. E eu cantei essa música com eles, que se chama Menino Dessa Nação, é assim. Menino desta nação, desde pequeno curte reggae. Menino desta nação, desta nação brasileira. Mistura de um país, com um pedaço da Jamaica. União de humildes povos, de cultura africana. Menino se arrega como os alzinhos e as estrelas, com o mar sem suas ondas, que sonha em crescer e fazer a cabeça com esse som. Menino de humildes povos, de cultura africana. Menino de humildes povos, de cultura africana. Menino de humildes povos, de cultura africana. Menina, ser reggae é como os asinhas estrelas Tá como o mar sem suas ondas Que sonha em crescer e fazer a cabeça Com esse som Um tal de reggae music Reggae music E a paz do coração